Salve, rapaziada! Boa noite aí, entrando no ar, uma edição gravada do nosso Conexão PVT, né? A gente aqui, sempre a gente ouve os dois lados, né? Ainda mais quando se trata de uma, de um entrevera entre brasileiros, a gente faz a questão de sempre ouvir os dois lados e ser correto, né? Essa é a característica do PVT. A gente ouviu o Patrício Pitbull logo depois do entrevera e agora a gente, obviamente, vai dar a palavra também para o Kleber Poik, né? Está aqui com a gente. Bom dia no Brasil, boa noite no Japão. Tudo bem, Kleber? Como é que você está? Boa noite, tranquilo. Maravilha, irmão. Antes de começar, eu acho que é importante, né, Kleber? Antes da gente falar da confusão em si, eu acho que é muito importante para a galera entender o todo, né? O fã brasileiro muitas vezes não entende a complexidade, às vezes, do que acontece nos bastidores do Rising e tal. Então, eu acho que é muito importante essa explicação do todo, né? Então, antes de falar da briga em si que você teve com o Patrick, eu queria que você contextualizasse lá no início, né? Que a gente não se falou depois de você perder o cinturão, né, cara? Por aqueles 400 gramas, uma situação muito parecida com o Charles Oliveira, que era o campeão de fato, mas acabou perdendo o cinturão por não bater o peso, né? E conta para a gente aí como é que foi essa, né, você perder. Você que batalhou tanto, que acompanha o PVT, acompanha outra história aqui, meu irmão, o cara foi pet sitter, o cara trabalhou em abatedor de frango até com 14 anos de idade, quer dizer, é uma história de um brasileiro batalhador que venceu na vida, de repente você vê ali, cara, a coisa mais importante que você conquistou, se esvaindo pelos dedos por conta de 400 gramas, como é que foi isso, Kleber? Bom, Alonso, eu tive que viajar, né, todo mundo sabe, eu não lutei aqui próximo, eu lutei em outra cidade, pode ter sido o fato do avião, pode ter sido o fato de eu ter viajado muito em cima, eu viajei na quinta, comecei a tirar o peso na quinta, eu gosto geralmente de tirar o peso já um dia antes, eu não gosto de tirar o peso de manhã, isso é uma coisa minha já, justamente porque eu tenho receio de não conseguir fazer o peso ou acontecer algo do tipo, e eu fiz o impossível, o impossível, pra mim tirar o peso, infelizmente não deu, muita gente liga, não entende, não sabe disso, até mesmo quando eu pesei na pesagem oficial, na oficial não, desculpa, no Face to Face, muita gente fala, por que não tirou shorts, por que não pesou pelado, mas ninguém sabe que a minha perca de peso foi desde a quinta-feira, eu tirei dois quilos, na verdade eu tinha quatro quilos, eu só tinha quatro quilos pra tirar, eu tirei dois na quinta, na sexta eu comecei tirando o peso oito horas da manhã, eu tinha até as duas da tarde pra tirar o peso, das oito às duas, eu tirei um quilo e seiscentos, e meu corpo travou de um jeito que não liberava, não suava, então normalmente eu faço vinte minutos de banheira, dez minutos de toalha, de toalha que a gente fala de coberta, eu perco em média de um quilo, quando eu perco pouco ali eu perco seiscentas gramas, e dessa vez aí eu fazia round, eu perdi tipo duzentas gramas, aqui no Japão, eu cheguei a entrar até dentro da sauna com capa, é que é proibido, isso daí não pode, eu pedi desculpa pra todo mundo, eu expliquei a minha situação, entrei de capa, de suíte sweat dentro da sauna, e não suava de jeito nenhum, então tipo assim, aconteceu infelizmente, deu pra acabar perdendo aí o título por quatrocentas gramas. Putz, brabo né cara, e aí, na sequência teve o Shihiro, explica pra gente como é que foi a sequência, né, porque aí você foi lá e finalizou o Shihiro Suzuki, fez uma luta espetacular com ele, derrubou, pegou no ar menor, que lindo ali da montada, e obviamente, já tava combinado, por você não bater o peso, você teria perdido o cinturão, e a luta ficaria como no contest, mas aí... O Raizen tem essa regra, né, aqui se você não bate o peso, você não é declarado como campeão, não vale o título pra mim, isso, como com outra organização, porém, eles dão no contexto, foi o que aconteceu, né. E o que que os bastidores ficou assim, acordado entre você e o evento, quer dizer, obviamente o evento ficou, de certa maneira, chateado contigo, mas como é que ficou? Ficou, ó, a gente vai dar o Keramove, a disputa do cinturão na sequência, ficou acordado alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade, já tava agendada a luta do Mikura Sakura contra o Keramone, essa luta já tava confirmada, o que ia ser dia 30 do set agora, e quando eu não bati o peso, eu pedi por Raizen, por favor, me deixe lutar já pelo título, com qualquer um da categoria, é um direito meu, não bati o peso, mas mesmo assim eu continuo sendo campeão, então me bota no jogo o quanto antes, se quiser que eu luto agora, mês 7, dia 30, eu luto, não tem problema nenhum, eu não tive lesão, consegui ganhar muito bem, muito rápido no Suzuki, então eu falei, por favor, só me dê uma nova chance, e eles ficaram de me avisar, de entrar em contato comigo, passou mais ou menos uma semana, eles entraram em contato com o meu empresário, e eles falaram isso, ah, infelizmente o Kleber não bateu o peso, e a gente vai dar o título para o Sakura contra o Keramone, eu na hora já fiquei bravo, já questionei o evento, porque eu não achei certo, eu não concordei com isso, mas foi decidido por eles, e eu não tinha o que fazer. E teve uma possibilidade também, quando houve o primeiro Ryzen versus Bellator, que você lutou com o Pitbull, houve a possibilidade de uma revanche valendo o cinturão também do Bellator, chegou a ser discutido essa possibilidade ou não? Sim, eles tinham falado que futuramente poderiam fazer isso, mais um confronto de organizações valendo os títulos. Então, foi o que eles comentaram com a gente na época. E uma coisa também importante, você lutou com o Patrício, e a relação de vocês e do Satoshi, até o fim desse evento, parecia que vocês estavam de boa, não teve nenhum problema entre vocês até então, né? Não, Alonso, como eu sempre falo, eu sempre tive respeito, admirava os irmãos Pitbull, o trabalho que eles fazem, tudo, eu tinha muito respeito por eles, até a luta, a gente foi muito recíproco, educação... Cordial, né? Cordial, exatamente, foi muito cordial. Vamos, todo mundo ali foi cordial, entende? E aí, quer dizer, o primeiro, explica para a galera também, né? Quando você ficou um pouco chateado, inicia ali, de certa maneira, uma rusgazinha, quando você descobre que eles, que o Mikura Zakura, galera, entendam bem, o Mikura Zakura, explica para eles o que é o Mikura Zakura no Japão, Kleber, e assim, o Mikura Zakura, o Kleber finalizou o Mikura Zakura, existe uma grande rivalidade entre os dois, né? Esse contexto é bem importante também ficar entendido, e ele é um grande ídolo no Japão, é um youtuber, é um cara que faz milhões, né? E houve uma parceria entre os irmãos Pitbull e o Mikura Zakura, que iria lutar, fazer a luta principal contra o Keramoru nesse card, e parece que o Mikura Zakura trouxe os Pitbulls com 20 dias de antecedência para o Japão, alugou uma casa, né? E aí, explica esse contexto todo desse entrevera inicial. Então, para quem não sabe, né? Esse Mikura Zakura é um cara que é um youtuber muito famoso, porém, ele não era youtuber, ele era lutador e ele se tornou youtuber, só que aqui no Japão, uma pessoa, quando tem mais ou menos um milhão de seguidores aqui no Japão, é historiado. O Brasil não é ninguém, não é respeitado, assim, mas aqui para o Japão, um milhão de seguidores já é muita coisa, e o Mikura Zakura hoje tem muito mais que um milhão de seguidores, são dois irmãos. Então, eles são uns caras hoje muito fortes, e eles são duas pessoas que ajudaram muito o Ryzen na parte de divulgação, nessa parte de divulgação do Ryzen, para o Ryzen voltar forte na mídia, principalmente nesse marketing digital, né? Então, eles têm um nome muito forte, eles são umas pessoas bem conhecidas aqui, são dois irmãos bem famosos, são, como eu falei, são youtuber, ele, além de youtuber, ele é empresário, ele tem um evento de... A gente fala de chica, né? São um evento meio que de briga, então, eles são muito famosos dentro do Japão. E ele tweetou, ele soltou um Twitter na época, quando anunciou a luta do Patrick, contou o AJ, que se o Patrick quisesse vir até o Japão, ele ajudaria os emigrantes do YouTube até a luta deles. Mas, acho que muita gente não sabe, como você falou, eu finalizei o Asakura, e o evento vende muito essa revanche. Então, eu me tornando campeão, continuando como campeão, essa era uma luta que a gente estava previsto a fazer no futuro, entende? Ele é um cara muito forte, mas como eu bati nele, eu ganhei dele, e do modo que foi, muitos fãs, o público daqui, pede muito essa luta novamente. Então, a gente é diretamente inimigo, somos rivais, a gente pouco se fala, a gente quase não conversa, entende? E essa era uma luta que todo mundo queria ver no futuro, entende? Você ganhou dele para o triângulo, só para a galera que não viu o triângulo no segundo round, o minuto 50 do segundo round, né? É, e desde quando eu entrei no Ryzen, eu sempre pedi para lutar com ele, e o Ryzen falava, ah, vocês não estão no mesmo nível, ele está na sua frente, eu falava, dá ele que eu vou ganhar dele. E acabei finalizando ele, fiz história no Japão. Então, isso é uma luta que todo mundo queria ver novamente, entende? Então, a gente, literalmente, a gente, somos rivais. Da mesma forma que eu falo dele, ele tem rancor de mim, ele me odeia, e todo mundo, quando pensa para ele, ah, com quem você vai lutar? Ele fala, eu quero uma revanche com o Kleber. Eu vou ganhar desse cara, porque eu quero a revanche com o Kleber. Eu vou lutar com essa pessoa, porque eu quero chegar até o Kleber. Eu quero essa revanche com o Kleber. Então, ele fala isso para todo mundo. Quando ele falou em aposentadoria, ele falou, eu só me aposento depois que eu ganhar do Kleber. Então, a gente tem essa rivalidade. Não tem como falar aqui, não. Então, de certa maneira, obviamente, só contextualizando, você ficou chateado quando soube, e aí criou a primeira rusga. Muita gente até comparou aqui no Brasil com a história do Pride, quando a BTT, foi exatamente assim que começa, né, a rivalidade BTT e chuteboxes, quando o Zé Mário, sem saber nada ali do japonês e tal, ele aceitou treinar o japonês que ia lutar com a Sueli, na época, o pessoal da chuteboxes ficou chateado para caramba. Foi uma coisa mais para a mídia, na visão do Zé Mário. Eu acredito que o irmão Split Bull também, eu não imagino ele treinando o cara objetivamente para te vencer, mas não deixa de ser, se formou ali, de certa maneira, uma aliança que te incomodou, né? Isso é fato. Isso é fato, mas até alguns comentários veio da parte deles, né, falando que se o Asakura fosse lutar comigo futuramente, era para eles irem até o Brasil, que eles iam mandar todo o suporte para o Asakura, e que lá tinha gente, caras bons de jiu-jitsu, para ajudar o Asakura, para ele poder ganhar de mim, entende? Então, já começa uma certa, entre aspas, rivalidade, que acho que vem da parte dele, na minha parte, eu nem tinha essa rivalidade com eles, eu, tipo, encarei natural, falei, ah, eles estão junto com a Asakura, deixa eles para lá. Aí tem um fato muito importante que eu gostaria da sua versão, do seu esclarecimento, que a gente, por enquanto, só ouviu, né, um lado, que é o tal do vídeo, que você fez no teu canal no YouTube, onde você chama os irmãos Pitbull de puta, né, que você diz que, porra, eles se venderam como putas, e eu não ouvi ainda a sua versão, queria saber se realmente você usou esse termo, se chegou a fazer um vídeo no canal, dizendo que eles se venderam como putas para os irmãos Asakura. Então, primeiro de tudo, nem existe puta em japonês, essa palavra nem existe, já começa por aí, todo mundo sabe, a maioria, acho que não sabe, eu vou falar, eu vivo aqui no Japão há 20 anos, eu falo japonês, mas não falo perfeitamente, não domino o idioma 100%, mas eu me viro, tem um canal no YouTube sim, que é feito em japonês, e aqui no Japão, como vocês aí no Brasil tem a Steak, tem essas casas de aspostas, como eu vejo muito atleta, às vezes, falando, quem ganha, quem perde, olha lá, aqui no Japão, é normal, no Rising, atletas ter canal no YouTube, e é normal, a gente fazer comentários, dos próximos Rising, então, é normal, a gente comentar, quem vai ganhar, quem vai perder, o que você acha, isso daqui é normal, como da mesma forma eu faço das outras pessoas, também fazem de mim, se você perguntar para todos os atletas, todos têm canal no YouTube, referindo a essa, 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 didática, vamos dizer assim, de falar da próxima luta, quem ganha, quem perde, aí vamos lá, é, eu fiz um comentário sim, no meu canal, na minha plataforma, mas, não foi usando esse termo, eu falo em japonês, que, da outra vez, quando o Pitbull veio para lutar comigo, tinha um outro rapaz, que deu um suporte para ele, um japonês, que até se tornou muito amigo dele, foi para o Brasil, inclusive, treinar com o Pitbull, é um japonês, todo mundo sabe disso, só que, o Asakura, ele tinha tweetado isso, pô, Asakura, os irmãos Pitbull, se vocês quiserem vir para o Japão, eu ajudo vocês financeiramente, até a luta, e a gente faz uma troca, aí, de treino, de, de aprendizado, conhecimento, vamos dizer assim, e tudo bem, e a única coisa que eu comentei no meu canal, era isso, que todo mundo já sabia, e eu falei assim, os irmãos Pitbull, veio para o time do Asakura, e eles estão, entre aspas, traindo, o, 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 somente isso, momento algum, eu chamei eles de puta, momento algum, eu falei que eles estavam no fim de carreira, porque eles usaram esse termo, que eu falei que eles estavam velhos, no fim de carreira, que eles eram mercenários, que eles estavam se vendendo ao Pitbull, ou ao Asakura, eu usei o termo sim, vocês se juntaram ao Asakura agora, mas tudo bem, Hagiwara, que era o outro rapaz, só que o Hagiwara, continua sendo, ainda falei brincando, e o Hagiwara, continua sendo amigo deles normal, porque eu sei disso, então eu sei que isso não interferiu em nada, e aí o rapaz que está comigo, fala, mas é normal no esporte, eles fazerem isso, vida de atleta, aí eu brinquei, eu falei, não, isso daí tem que ser coisa de homem, não pode trair um ou outro, e eu brinco, falei isso, e eu falei assim, são coisas de homem, aí o cara fala, não, 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 isso daí é coisa de profissional, um está ajudando o outro, aí eu dou risada, e pronto, e a confusão para eles, começa daí, aí da onde vem o ponto, o trator dele, que é um cara, que esse sim é um moleque, que não tem mérito nenhum, que não ganhou nada no Japão, é um cara literalmente desconhecido, ele só começou a aparecer, depois que ele se juntou aos irmãos Pitbull, tá certo, quando os irmãos vieram para o Japão, ele teve a oportunidade de colar nos irmãos, ele falar que falava japonês, e começar a ajudar os irmãos, esse moleque, esse sim é um moleque, ele faz tradução tudo errado, aí ele começa a falar, que eu chamei os irmãos Pitbull de puta, que eles estão se vendendo por dinheiro, que eles estão no fim de carreira, tudo isso ele começa a falar, sendo que eu nem usei isso, então todo japonês que entende, que vê ele falando isso, acha um absurdo, nem tanto que, tipo, todo mundo fica, o português claro, puto com ele, então daí ele começa a plantar a sementinha do mal, aí o que ele faz? Ele não contente, ele vai lá e me tweeta, falando assim, o Kleber foi muito infeliz nas palavras, em ofender, em xingar os irmãos Pitbull, e aí começaram muita gente a me mandar mensagem, Kleber, você falou isso? Eu falei, não, não, eu não usei esse termo, mas até então, eu nem sabia que eles estavam tão bravos comigo, que eles estavam putos por causa disso, entende? E daí que começa toda a confusão, entendeu? Aí teve a história que deu início à briga, que vamos botar aí o vídeo, Léo, da briga, que aí a gente comenta isso, quer dizer, do momento que termina a luta, onde o Patrício é nocauteado, pelo cara que você finalizou rapidamente, o Patrício foi nocauteado pelo Suzuki, e aí o Patrick parece que viu você, pode botar de novo, viu você comemorando na beira, quando o Suzuki vence, ele diz que viu você comemorando e rindo de pé, comemorando e tal, e aí ele se revoltou e foi te empurrar, e aí mais uma vez, eu peço o seu contexto, a sua versão dos fatos, realmente você estava na beira, você estava de terno ali, arrumadão na beira do coisa, você realmente comemorou, sorriu, levantou a mão e celebrou, como é que foi esse momento da agressão, você esperava essa agressão? Então, vamos lá por partes, eu encontrei eles no hotel, porque a gente estava realmente no mesmo hotel, encontrei ele na pesagem, encontrei ele nas regras, quando eles fazem a reunião de regras, em momento algum ele foi grosso comigo, me cumprimentou, cumprimentei eles, normal, se ali ele tivesse um problema comigo, e eles fossem maduros, eu ia falar, pô, Cleber, você falou isso, não concordo, se eu tivesse errado, eu ia falar, pô, desculpa, professor, não foi essa a minha intenção, foi uma coisa mal entendida, se eu soubesse que realmente ele estava bravo comigo, aí vamos lá no contexto de tudo, ele alega que eu estava de terno, porque primeiro eu fiz o corner da luta dele contra o Satoshi, realmente o Patrício, o Patrício vem até a gente, depois que o Patrício ganha do Satoshi, fala, pô, parabéns, Satoshi aceitou a luta de última hora, foi homem e tal, tudo bem, e eu realmente estava emocionado, eu estava chorando pela derrota do Toshi, fiquei muito triste, e eu falei, não, professor, tudo bem, obrigado e tal, e ali, tipo, para mim não tinha problema algum, e aí eu vou para o meu backstage, eu troco de roupa, porque eu, para quem não sabe, eu tenho um patrocínio de uma alfataria, como é que fala? Alfaiataria, eu acho. É de alfaiate, que eles me dão terno, eles me patrocinam, então quando tem algum evento, alguma coisa importante, nem se você pesquisar, toda vez que eu vou lutar no RISE, no dia que eu tenho que me apresentar no RISE, na hora eu sempre estou de terno, porque eu tenho esse patrocínio, e eles pedem que eu me apresente de terno aos lugares que eu vou, então eu estava de terno, sentado na primeira cadeira, porque eu iria ver a disputa de título do meu peso, que era contra o Keramon e o Asakura, eu não estava na primeira cadeira, para ver a luta nem do Patrício, ou do Patrício, que é do Patrício, contra o Suzuki, eu estava ali de terno sim, porque o RISE me sugeriu que estivesse ali na luta, do Pitbull não, do Asakura, do Bom Keramon, porque eu sou o próximo desafiante ao título, então eles queriam que eu estivesse ali, por isso que eu estava sentado na primeira fileira, e não para ver somente a luta do Pitbull, eu estava de terno sim, porque eu tenho patrocínio, entendeu? E isso é um acordo que eu tenho com o meu patrocinador, de quando eu vou em algum evento, quando eu vou me apresentar em algum lugar, eu tenho que estar vestido de terno, entendeu? Esse é o motivo, ponto. Segunda coisa, quando ele passa por mim, que ele fala que passa por mim, veio de terno, ele se incomoda, porque ele veio de terno. Eu já ia para o evento como telespectador, eu já ia para assistir o RISE, aconteceu de casar a luta dele com o Satoshi, acabei indo no córre, e depois eu ia ser um telespectador como eu fui, eu fui assistir o RISE normal, e aí é onde começa a confusão, porque ele se incomoda quando o irmão dele é localteado, a primeira pessoa que ele olha é para mim, e eu estava comemorando, só que Alonso, eu vou falar para você que eu vou mais, eu já lutei no RISE oito vezes, eu vou mais de 15 vezes no RISE, eu só vi isso acontecer uma vez, e nem foi como foi dessa vez, o ginásio inteiro desabou, porque como ninguém acreditava que o Suzuki ia localtear o Patrício, ninguém acreditou, não foi a forma que aconteceu o localte, o ginásio inteiro desabou, o ginásio inteiro se levantou, o ginásio inteiro comemorou, e não foi uma comemoração de quem ganhou e quem perdeu, foi tipo um susto, o ginásio inteiro se assustou como foi, e na hora quando eu comemorei, eu não comemorei nem porque o Patrício tinha perdido, e nem porque o Suzuki tinha ganhado, foi como foi, foi um choque para todo mundo, entende? E eu acho que ele viu isso e ele se incomodou, ele achou que eu estava torcendo contra o irmão dele, que eu estava jogando a favor do Suzuki, e para mim tanto faz, se o Patrício localteasse ele também, eu ia comemorar do mesmo jeito, porque eu estava ali como telespectador, eu não estava ali torcendo nem para um, nem para outro, e na hora, quando ele localteou, eu ainda fiquei surpreso, porque eu falei, caramba, eu acabei de lutar com esse moleque faz um mês, faz um mês que eu acabei de finalizar ele, três minutos, e ele localteou um dos melhores peso por peso do mundo, então foi um choque para todo mundo, então ele vendo isso, e com o contexto que ele já tinha na cabeça dele, ele ficou puto, mas eu sem saber de nada, na hora que ele sobe no ringue, ele começa a me xingar, mostrar o dedo do meio para mim, ele fala, mano, eu vou te quebrar, se é o próximo, tal, ele usa várias, vários palavrões, e eu ignoro, nem tanto que o Rising, tem uma câmera me filmando na hora, porque eles queriam saber qual era o comentário da luta, eles queriam que eu comentasse na hora ali, o que eu estava achando da luta, e na hora que ele me xinga, eu continuo dando entrevista por Rising, eu tipo assim, nem olho mais para ele, eu continuo olhando para a câmera, nem tanto que quando ele chega até mim, eu nem vi a hora que ele veio, porque eu estava dando entrevista, e estava eu, do meu lado estava meu empresário, e eles falam tanto que, ah, você foi traída, você me pegou pelas costas, eles vieram em cinco, veio ele, Ed Soares, um rapaz que estava ajudando ele nos sparring, o professor de boxe, e o médico deles, acho que é o médico deles, eles estavam em cinco, e eu nem vi, aí a hora que ele chega em mim, ele fala, pô, você é um moleque, que é essa hora aí do vídeo, joga aí de novo, Léo, só para agora, com esse contexto dele, só entendendo, você está dando a entrevista aqui embaixo? Não, e eles falam assim, ah, o Kleber foi traíra, mas olha aí no vídeo, eles estão em cima, ah, o cara está filmando aqui, na esquerda está o Ed, tem os caras do relatório perto de mim, está o Ed, um rapaz que está de toalha no pescoço, é o cara que está ajudando ele, acho que é o professor de boxe, o outro é o moleque que veio para ajudar eles no sparring, e do lado direito aqui, se você olhar um cara maior, é o médico deles, eles estão em cinco, está eu, e o empresário conversando, dando entrevista porais, então aí ele vem, e nesse contexto ele fala, pô, você é um moleque, você é um safado, você cumprimenta a gente, e depois torce contra o meu irmão, aí a hora que, se você olhar numa foto, eu estou falando, eu? Aí foi a hora que ele me falou, você fala merda pra caralho no YouTube, e me empurrou, e nisso daí os caras já puxaram ele, então ele fala assim, ah, de, eu, eu acho que ele foi infeliz nas palavras, você foi, como é que ele usa, creonte, você foi safado de empurrar, pegar pelas costas, não, quem me empurrou foi ele, a primeira agressão veio da parte do irmão dele, e momento algum, eu estava torcendo contra eles, momento algum, eu falei algo pra ofender eles, que eu falei, se eles tivessem sido tão homens, como eles falam que eles são, tal, pô, podia chegar em mim, conversar comigo numa boa, eu ia pedir desculpa se eu estivesse errado, que nem eles falam, o termo assim, ah, infelizmente, isso é um brasileiro, que é sujo, que faz isso, ele tem que ser punido dos rinques, então peraí, se alguém tem que ser punido dos rinques, não sou eu, são eles, porque a agressão partiu da parte deles, que nem eles falam assim, a gente era cordial, se a gente era tão cordial um com o outro, por que ele não veio até mim e falou, Kleber, não gostei da sua atitude, Kleber, você está errado, que nem eu estou falando, Alonso, se eu estivesse errado, como eles interpretaram, eu ia falar, pô, mestre, ô, professor, desculpa, eu errei, não foi assim que eu quis dizer, eu ia tentar falar com eles numa boa, mas momento algum foi isso, então, resumindo, a briga começa aí. Então, quer dizer, uma coisa importante que você falou, a agressão, agora esclarecendo, né, a sua versão, a agressão, o primeiro momento da agressão, parte do Patrick, e aí como ocorre a tua ida ao vestiário, né, que ele argumenta que você teria dado uma voadora, ele estava de costas, alguma coisa assim, você deu uma voadora, conta como é que você... Na hora que ele me empurra, tem alguns caras do Bellator do meu lado, e os caras começam a rir da minha cara, os caras, tipo, para a americana isso é um show, né, é normal, e o cara está filmando, e eles começam a atirar da minha cara, começam a rir, e nisso já vem uma das mulheres que ela é responsável pela organização do RISE, ela é responsável pelos atletas, porque nem tanto que eu falei, eu estava ali para ver a luta principal, e ela vem até mim, ela fala o que aconteceu, eu falei, ó, eu não acho certo, ele me agrediu, aqui no Japão tem leite, são regras, quem bota a mão primeiro está errado, isso daqui é lei no Japão, se você agredir qualquer pessoa, você vai ver japonês batendo boca, um cara a cara com o outro, mas ninguém põe a mão, porque a partir do momento que você pôs a mão, dentro do Japão na lei, você está totalmente errado, você agrediu alguém, isso daí é caso de você, de polícia, é caso de você ser preso aqui no Japão, para você ter noção, então no Japão, eles pedem muito para você não agredir, então, ela vem até mim, e eu questiono ela, eu falo, pô, ele me agrediu, sem eu fazer nada, por eu estar comemorando, e vocês não vão fazer nada, aí ela vai lá, e ela chama o Sassahara, que é o cara que fica abaixo do Sakakibara-san, então quando o Sakakibara-san não está, ou está o culpado, esse cara chamado Sassahara, é o cara que é responsável por tudo, ele é um dos matchmakers, ele é um dos organizadores, ele é o que responde por tudo, então o Sassahara vem até mim, e eu comunico com o Sassahara, junto com o meu tradutor, que é meu empresário, meu tradutor está do meu lado, e eu falo, pô, ele veio e me agrediu, porque eu estava torcendo, ele se sentiu incomodado, ele acha que eu estava torcendo contra o irmão dele, e eu espero que vocês se pronunciam, tomem uma atitude, então aí eles falam, pô, a gente vai ver com o Bellator, e não sei o que, enquanto eu olho, o pessoal do Bellator está rachando o bico, mas eles estavam achando isso incrível, e aí eles falam, não, a gente vai ver, eu falei, vocês não vão nem dar uma advertência, nada para eles, vocês acham que isso é normal? Eles vêm até mim, me agride, sem eu estar fazendo nada, vocês acham que isso é normal? Aí ele fala, pô, Cleber, a gente vai ver isso depois, aí, pô, desculpa, Alonso, eu sou pai de família, da mesma forma que eles têm o legado deles, eles têm a história deles, minha carreira dentro do Japão, e eu tenho o meu respeito, tá, então, eu não admito que ninguém, nem ninguém, toque a mão no meu peito, e nem na minha cara, entende, então, para mim, isso foi um desaforo, isso para mim foi uma falta de respeito, se ele tivesse discutido, se ele falasse, a gente, pô, mas a partir do momento que ele tocou em mim, com mais cinco pessoas e ele foge, o covarde da história é ele, então, eu fico puto sim, eu vou até o vestiário, eu falei, então ninguém vai fazer nada, então tudo bem, eu vou lá, eu vou, chamou segurança, não pedi para ninguém, pode olhar, se vai ter filmagem, que eles falam que tem, vai ver eu indo para o vestiário sozinho, e aí nisso vem meu professor, vem meus dois professores, vem mais dois amigos meus, alunos e amigos meus, e vem mais o meu empresário junto comigo, a gente vai até o quarto deles, onde ele está, só que nisso tem uma pausa, por quê? Nesse momento está tendo um intervalo duraz, então todos os médicos e todos os juízes, eles estavam numa sala, que é uma sala oficial deles, e eu passo pela sala para ir no quarto que está o Pitbull, os irmãos Pitbull, inclusive eles estão junto com os Asakura, tá, vai ter esse contexto também, então eu passo pelos quartos, e acho que os médicos, a galera repara que eu estou puto, e na hora que eu entro no quarto, eu já estava puto, então, e jamais eu ia chegar e falar, pô irmão, por que você bateu, como ele fala que eu fui traíra, que eu fui na boa, na hora que eu entrei no quarto, eu já falei, ô meu irmão, você não me empurrou? Vamos resolver essa parada, e realmente, o Patrick está de costas, quando ele vai, vira, eu falo, então, você não me empurrou? E na hora, mano, eu nem esperei ele me dar, ele veio para cima de mim, eu já dei um tipo, ele caiu, eu dei mesmo, deu um frontalzão, ele caiu em cima de uma maca, e nisso o Patrick vem para cima de mim, e nós começamos a trocar murro, o Patrício, a gente começa todo mundo a trocar murro dentro do vestiário, eles estão em sete, e eu estou em seis, ele estava em vantagem de um ainda, mano, começou o quebra-pau, a gritaria, nisso sim, como estava próximo, os médicos, e os vícios, como eu falei, e o segurança, entra a segurança, entra todo mundo, e começo a deixar disso, eu caio para trás, aí o Patrício, ele fala, que tentou me dar a gliotina, a gliotina tentou porra nenhuma, tentou abraçar meu pescoço, defendi, sair murrando ele, que eu estava caído, comecei a dar chute nele, ele vazou, e aí começa aquela confusão, aquele bololô todo, e se resume a isso, a confusão, só que para mim, eu sou homem, eu não ia para a minha casa, desse jeito, mano, eu tomei um tapa no peito, sem ter feito nada, eu nem sabia o motivo da agressão dele, até então, eu achei que ele estava puto só, pelo irmão dele ter perdido, entende? Aí ele começa a falar, aquela ceninha deles, porra, e começa a gritar, e aí começa que ele bololô, nisso, volta novamente, Sasahara, Nagano San, eles me levam para o corredor, começam a brigar comigo, e eu falo, não, vocês não me defenderam, eu pedi para vocês me defenderem, ninguém tomou nenhuma atitude, aí é onde eles falam, Kleber, para aqui, não vai brigar mais, e aí os pitbulls começam, aí é onde eles chamam, o Marquinhos, o Satoshi está lá, e eles começam a falar, não, eu quero falar com o Marquinhos e o Satoshi, o Marquinhos e o Satoshi, não tem nada a ver, eles conversam com ele na boa, o problema era comigo, que eles estavam, e nisso, o Sasahara fala, Kleber, parou a briga aqui, não quero mais briga, você é um atleta do Horizon, você não é um atleta do Bellator, eu pouco me importo com os irmãos pitbulls agora, eu me importo com você, você é atleta da casa, e eu tenho que proteger você, e a briga vai parar aqui, só que aí, como que eu vou, contra, entre aspas, o dono do evento, um dos donos do evento, não tem lógica, entende? Então, tá aí eles, o staff, eles começam a me segurar, e eles falam, parou a briga aqui, eu falei, não, ninguém me protegeu até agora, então eu vou fazer da minha maneira, aí eles falam, não, você não está pensando, e acabou a briga aqui, por quê? Se a briga continuar, vai envolver muito mais gente, o evento tem que continuar, e a gente tem outros staffs, que estão correndo risco de se machucar, por causa, de uma atitude de vocês, então, que a briga pare aqui, então, nesse momento, eles me levam até um quarto, sim, que é o quarto que eles falam, que eu fico, realmente, eles me levam até um quarto, eles trancam a porta, levam o pessoal da minha equipe, e falam, por favor, a gente está pedindo para vocês, ir embora do ginásio, e a gente não quer que continue essa briga, porque o evento tem que continuar, como eu falei, estava no intervalo, entendeu? Então, como eles falam que eu fui sujo com eles, que eu fui lá e bati neles pelas costas, isso é tudo mentira, a gente brigou como homem, todo mundo trocou murro, dei murro, tomei murro, e ali se acabou, então, para mim, a briga acabou ali, eu não tinha mais que ficar brigando, até mesmo, eu falo, eu não vou contra o meu evento, se eu vou lá, quem está sujeito a tomar, a gente fala aqui com o Bi, quem está sujeito a ser mandado embora, sou eu, entende? Eles são do Bellator, e outra coisa, para Bellator, para Brasil, isso vende, para Japão, isso não é interessante, para Japão, isso não é bem visto, ponto, aí eu vou tocar o assunto, que nem eles falam, ah, você é frouxo, você fugiu do hotel, não, 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 todo evento, quando termina, eu vou embora para minha casa, eu já não fico mais no hotel, eu volto para minha cidade, e aí eles falam que eu fui embora, que eu fui covarde, que eu corri e tal, mas, aquele contexto todo, só que aqui no Japão, eu falei, tem regras, e, vou agora o ponto que eu quero chegar, aqui no Japão, quem tem a perder, sou eu, quem é atleta do Ryzen, sou eu, quem vive no Japão, sou eu, eles, são do Bellator, eles vão embora, quem tem que dar satisfação, para patrocinador e evento, fã, sou eu essa semana, como eu falei, para o Japão, isso não é bem visto, foi na hora que ele tweetou, foi, é o que eu falo, eles gostam de aparecer, vamos dizer assim, porque, eu sou homem, eu briguei com eles, a briga acabou ali para mim, foi embora para minha casa, e já era, acabou, está um a um, fechou, mas, aí eles não, eles foram lá, ligaram para você, ligaram para outras emissoras no Brasil, e aí começou a contar a versão deles, aí tweetaram, então, tipo assim, porra, vocês querem falar de profinalismo, que o moleque é brasileiro, tá, eu fico denegrindo a imagem do esporte, quem fez tudo isso foi eles, a agressão partiu da parte deles, se eles viessem até a mim, conversassem comigo, eu ia conversar com eles normal, como eu falei, se eu tivesse errado, eu ia pedir desculpa, mas, eu também nem sabia o que estava acontecendo, eles foram ignorantes sim, e aí começa aquele bagulho, ele começa a falar, ah, você já tem histórico disso, ô, quem tem histórico de quando perde briga, são eles, como eles já brigaram com o Sandri, nem tanto que o Bellator fala isso para mim na hora, não se preocupe, porque os irmãos Pitbull já tem histórico disso, eles já fizeram isso outras vezes dentro do Bellator, então, eles brigaram com o Chandler, e brigaram com o Maquin, então, eles já tem histórico disso, e não é como, eles falam, não, o Kleber tem histórico, eu não tenho histórico, graças a Deus, histórico tem eles, mas comprovado, todo mundo sabe disso. Maravilha, acho que deu para você trazer aí, com certeza, a tua versão, acho que esclareceu bem, e o mais importante, que a gente, fã brasileiro, quer saber, o que você espera, a partir de agora, você acha que isso, criou-se uma rivalidade, que vocês podem ganhar dinheiro juntos, você e o irmão Pitbull, ou o teu foco não é esse, você, por ser um atleta do Rising, tem outros compromissos, tem promessas do evento, assim como o Charles, né, cara, perdeu o cinturão, e falou, pô, todo mundo sabe quem é o campeão, o campeão é você, né, cara, você perdeu o cinturão ali, por 400 gramas, finalizou o Suzuki, que, pô, conseguiu aí no caltear o Patrício, então, pô, você tem a moral, deveria ter o direito, no mínimo, né, de disputar, de ser o primeiro a disputar o cinturão, quanto que era móvel, tem alguma promessa do evento, nesse sentido, ou tem alguma ideia do evento, de fazer um outro Belator versus Rising 3, usando essa rivalidade, Coik versus Pitbull, qual é, como é que você vê aí, os seus próximos passos? Alonso, é, eu vou falar, primeiro de tudo, em primeira mão, é, não é segredo, primeira mão, entre aspas, eu tenho uma luta, mas, eu tenho uma luta já marcada, mas, como eu falei aí no vídeo, eu sou o próximo desafiante ao título, eu venho de oito lutas, dentro do Rise, eu venho de uma sequência de sete vitórias, eu só perdi para o Patrício, eu venho de finalização de todas as minhas lutas, então, na categoria, eu sou, além de ser o campeão, eu sou o cara que mais tem finalização, dentro da organização, dentro da minha categoria, e tem, na organização e na minha categoria, eu venho de uma sequência de, 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 de finalizações, como eu falei, só perdi para o Patrício, é, a conversa que eu tive com o Sakaki Barassan, é que eu seria o próximo desafiante ao título, e, o meu foco hoje, é esse, em buscar o meu título novamente, me tornar campeão, me tornar campeão não, buscar o título, porque o campeão, como o Charles diz ainda, eu sou o campeão da categoria, eu sou o cara a ser batido, eu fiz, eu limpei literalmente minha categoria aqui no Japão, então, o meu foco principal hoje, é este, chegar novamente ao meu cinturão, provavelmente no final do ano, e, lutar contra o Keramon, que agora é o campeão, um rapaz do Azerbaijão, e, segunda coisa, futuramente, se eles fizer, Rise Invest Bellator, e os irmãos Pitbull, quiser lutar comigo, ok, vamos fazer dinheiro, vamos brigar, a briga está um a um, vamos lá lutar, eu sou homem, para falar, perdi na luta sim, mas não tenho medo de ninguém, a gente brigou como homem, a gente se enfrentou como homem, assim como eu enfrentei ele como homem na luta, enfrentei ele lá atrás como homem, não ia embora com esse desaforo para casa, eles acharam que eu era moleque, que eu era alguém que eles iam meter a mão no peito, ia fazer histórias depois, dando risada, a história não foi essa, futuramente, se quiser lutar, fazer dinheiro, bora, para mim não tem problema nenhum. Maravilha, eu acho que é isso que fica, né, meu irmão, vamos transformar do limão a limonada, e pô, esse negócio de brigar fora do ringue, não está com nada, você falou, está um a um, ele já te deu uma mãozada no peito, foi lá, respondeu no vestiário, chega com essa porra de bastidores. Me pegaram pelas costas, tal, na hora que o Marquinhos do Satoshi vai falar com ele, ele fala muito isso, pô, olha aqui meu peito, como é que está a marca do sapato dele, ele me deu um tip no peito, então, pô, não consigo dizer muito o que eles falam, cada hora eles falam uma coisa, mas, resumindo, é isso, é, como eu falo, me arrependo, não, mas, se orgulha, também não, por quê? Porque eu sou formador de opinião, eu tenho academia, eu tenho filho, então, a gente que depende do esporte, a gente vive do esporte, a gente briga para melhorar as coisas no esporte, para a gente ter uma imagem melhor, e ter uma atitude dessa, é ruim para o esporte, mas, como eu falo, se alguém errou, se alguém foi infeliz nas atitudes, foi eles, eles poderiam muito bem ter chegado até mim, conversado, eu ia conversar numa boa, então, a galera fala, pô, foi safado, foi creonte, já começa, que a prontagem veio da parte deles, quando eles vieram cinco até mim, e ele me empurrou, tá certo? Se ele tivesse para trocar ideia comigo, eu ia trocar ideia numa boa, ia conversar com eles numa boa, ia ser cordial, como a gente sempre foi, entende? Então, se tem alguém errado aí, com certeza não sou eu, e é deles, é eles. É isso, meu irmão, rola para a frente. E também, principalmente o tradutor dele, eles falam tanto que eles ganham tão bem, que eles, pô, tem dinheiro, que o Bellator paga tão bem para eles, então, por favor, da próxima vez, pague um tradutor de verdade, para estar do seu lado, até na live, quando o Patrício faz a live, tem um cara que, uns caras que começam a zoar, fala, ô Patrício, eu falo japonês fluente, eu leio e escrevo, contrata eu para trabalhar para você, porque o seu tradutor não está falando, não está traduzindo nada do que você está falando corretamente. Então, pô, fica aí a dica também, né, vamos dizer assim. É isso, é importante, esse teu toque realmente é importante, porque tudo começa com o mal entendido por tradução, né, cara, é importante que se diga isso. Então, eu acho que isso aí, é importante que fique claro. Meu irmão, agradecer muito a tua confiança aqui de dar essa versão aqui para nós e a gente fica feliz de poder também mostrar para o teu lado, você é um grande campeão aí, cara que tem, meu irmão, ó, nunca se esqueçam, 37, 38, 39 lutas de MMA, meu irmão, quer dizer, e pô, toda a história que você construiu, parabéns por ela, e bola para frente, é isso aí, o negócio é ganhar dinheiro e botar comida aí para as crianças, né, meu irmão. Tamo junto, obrigado aí a todo mundo, Deus abençoe, fico com Deus, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, Alonso. Prazer foi nosso, cara. é a coisa que a gente monta,